Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer este brinco, que é para combinar com o pingente que nós fizemos no vídeo anterior. Nós vamos precisar de agulha, tesoura, das bolinhas, eu vou usar essas aqui, a medida delas é 6 milímetros, anzol para brinco. Vou usar esse fio, ele é polipropileno e agulha de um milímetro e meio. A primeira coisa a fazer é passar sete bolinhas pelo fio. Passou as bolinhas, vamos dar dois ou três nozinhos. Pode apertar bem. Vai inserir a agulha, puxar uma laçada e faz um ponto. Quatro correntinhas. Vem aqui no próximo espacinho entre as bolinhas e faz um ponto baixo. Puxa ele, aperta para ele ficar bem firme. Novamente, quatro correntinhas. Vem no espacinho aqui entre as bolinhas, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo. E vamos até completar a volta. Chegando aqui no final, vai fazer as quatro correntinhas e um ponto baixíssimo. Insere a agulha na primeira alcinha. Vamos fazer três pontos baixos, tudo na mesma alcinha. Duas correntinhas e mais três pontos baixos. Vem na próxima alça. Três pontos baixos. Duas correntinhas. e mais três pontos baixos. Bem na próxima alcinha. E repete. E continuamos. E continuamos até completar a volta. Quando chegar aqui no final, a gente vai cortar o fio, vai deixar um pedaço. Passa a ponta por uma agulha, vamos fazer um acabamento aqui, ó, insere no primeiro ponto. E volta com a agulha de onde o fio tá saindo. Aqui atrás, a gente vai voltar com esse fio. E sai com ele aqui na ponta. Passamos uma bolinha. E vamos juntar aqui nessa pecinha. Essa pecinha já tem no vídeo anterior do pingente, então, eu nem vou fazer aqui com vocês. O pingente é esse aqui, então, é essa pecinha. Já tem lá no vídeo, vou deixar anotado aqui embaixo pra vocês. Aí, é só escolher um dos quatro cantos. E juntar. Volta, passa novamente por dentro da bolinha. Puxa, ajusta bem. Aí, essa ponta a gente esconde embaixo de alguns pontos. Aqui a gente já pode cortar. Aí, essa ponta a gente vai queimar pra selar. E essa ponta aqui... Pode passar pela agulha, esconder embaixo de alguns pontos e queimar também. Aí, agora, é só colocar o anzol. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode perguntar, pode deixar nos comentários. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreve, deixa seu like. Muito obrigada. E até o próximo. E até o próximo. E até o próximo. Obrigado.